oi galera do meu brasil tudo bem com vocês? oi ta bom foi? vai lá com meu negocinho vai olá meus amores eu aqui de novo com mais um vídeo espero que vocês curtam já aproveita para deixar o like se inscrever no canal e me visitar lá no diário da Cris diário da Cris também né que eu vou postar um vídeo desse nhoque aí agora gente nosso molho, bolognese e nosso nhoque exatamente esse vídeo vai estar no diário da Cris que eu vou postar um vídeo com tudo lá ta bom? bom vamos logo então para o nosso vídeo de ovo maltine, chocolate maltado enfim é isso ai ta bom? então meus amores a massa não vou mostrar passo a passo porque ela já tem aqui no canal que é a nossa massa de pão de ló de chocolate a única coisa que eu fiz diferente foi o seguinte eu tirei meia xícara de açúcar e coloquei meia xícara de ovo ovo maltine beleza? olha tá? é então meus amores apesar do vídeo ter aqui no canal como eu disse para vocês eu só mudei botei menos açúcar e coloquei ovo maltine mas mesmo assim resolvi fazer esse vídeo bem rapidinho aqui para vocês entenderem peguei os ovos bati por 8 ou 10 minutos vai depender da sua batedeira vou diminuir a velocidade para 1 ou para 2 aí vou colocar o açúcar aos poucos desbater um pouquinho depois coloca a farinha de trigo como eu estou colocando agora não bate muita farinha de trigo já desligo aí misturo fundo, lateral, pronto aí vou colocar o cacau, o ovo maltine, o fermento aí se você quiser mistura com uma colher e já bate aos pouquinhos tá? bate para mistura ou se você não tiver muita confiança, não tiver muito segura aí você vai com fuê misturando e pronto é só colocar sua massa no tabuleiro o meu vou usar 30 por 25 e levar para assar, beleza? pré-aquecido eu vou deixar lá por uns 40, 50 minutos 180, forno 180, tá bom gente? então meus amores vamos para o nosso recheio simplesmente eu tenho aqui chocolate a marca que eu estou usando é essa aqui mas vocês podem usar a marca que vocês acharem melhor desde que seja nobre, tá bom? eu uso essa aqui e também uso aquela outra que eu vou colocar na tela igual é para vocês, tá bom? simplesmente vou derreter de 30 em 30 segundos o microondas na potência média, tá bom? e misturando a cada vez que eu for tirar para ele não queimar lembrando que a baseira de vidro esquenta muito então cuidado é redobrado ou então vocês colocam na vasilha para fazer de vidro mesmo ou algo parecido com essa aqui e faz no banho-maria, tá bom? então eu vou derreter depois que estiver tudo pronto e eu volto aqui o chocolate ficou do jeito que eu quero vou colocar agora o creme de leite e vou misturar pronto olha isso aqui que delícia, que maravilhoso, que tudo de bom a gente vai colocar aqui agora o nosso produtinho maravilhoso o ideal seria eu colocar o restante todo porém eu quero deixar um pouquinho para a cobertura eu vou colocar todo e a cobertura a gente vai se eu for na rua nada indica que eu vou montar esse bolo no pote aqui hoje, tá gente? por isso vocês podem me ver com a unha assim e com a unha assada depois porque eu estou meio enrolada aqui hoje eu estou aqui na rua estou com a encomenda de bolo de baba de moça então vou estar um pouco enrolada mas se eu for na rua eu vou comprar um pouquinho mais de ovo maltinho para poder fazer a cobertura mas na casa de vocês não precisa não pode finalizar com chantilly branquinho um chantilly de chocolate, tá bom? ó, vou misturar tampar e vou levar para a geladeira meus amores aqui estamos nós com o nosso recheio porém eu senti necessidade de colocar mais ovo maltinho qual foi o meu erro lá no começo? porque quando eu comprei aquele pequeno eu comprei na lojas americanas então eu não tinha percebido a quantidade que era usei meia xícara na massa quando eu fui usar aquela hora às vezes vocês perceberam até que eu tomei um susto muito pouco eu estou acostumada a comprar esse aqui no mercado então o maridão foi lá e comprou esse para mim até porque Maurício gosta de tomar ele com leite também ficou uma época enjoado aí mas vamos lá eu vou colocar meia xícara que eu quero esse gostinho de ovo maltinho no nosso chocolate então eu vou colocar meia xícara aqui dentro porém como eu vou fazer esse aqui ter mais fofura enfim ficar tipo uma mousse não é uma mousse para ficar mais leve eu vou colocar meia xícara de chantilly aí é simplesmente eu vou misturar os dois aqui misturar levar para a batedeira para bater e a gente já volta desbati ficou assim ó eu decidi agora nesse segundo bater o chocolate antes de misturar isso vai ajudar a ficar mais leve ainda a nossa delícia ele é um recheio um pouco pesado e ao mesmo tempo leve vai entender isso né ele é pesado pela quantidade de chocolate que ele tem mas ele é leve justamente por isso por essa quantidade aqui pronto olha como está agora depois vocês vão olhar quando eu voltar aqui se não ficou mais leve ó olha aqui ó tá vendo eu vou bater um pouco e volto aqui e mostro para vocês para vocês verem como ficou levinho o nosso recheio aqui galera olha só como ficou leve fofo isso porque eu bati uns dois minutinhos se você bater mais ele fica mais fofinho mais leve ele fica incrível tá bom se você não quiser colocar o chantilly também não tem problema tá bom aqui eu tento misturar não com muita força brabeza sabe é misturar de dentro para fora e é um recheio que serve também para bolos tá e você também pode colocar o seu preço porque esse recheio já entra numa linha mais carinha um pouco você pode ter dois preços se o seu preço é 5 você bota um de 5 e de 6 se o seu preço é 6 você coloca de 6 e de 7 tá bom olha só olha que lindo esse recheio gente aveludado a coisa mais nossa incrível desse mundo oi linda agora sim ficou do jeito que eu queria perfeito agora vamos montar o nosso bolo no pote você pode cobrir com um chantilly pode cobrir com o próprio recheio pode cobrir com chantilly de chocolate um chantilly de ovo maltine com uma ganache bem fininha do seu jeito tá bom amores é aquilo né faça para vender aquilo que vocês gostaria de chegar em um lugar e encontrar para comprar pensando nisso eu fiz um bati aqui ó é sem medida porque eu deixei você bem à vontade para escolher a sua cobertura nesse caso aqui que eu bati uma xícara de chantilly com umas três quatro colheres coloquei no olhômetro três quatro colheres de ovo maltine e depois eu coloquei um pouco de leite condensado não vou colocar a medida assim mas posso colocar aí por alto para vocês mas fica a gosto de vocês vou colocar assim na manhã de confeitar para fazer aquela camada fininha no fundo de todos os potes tá bom eu vou estar usando o meu bico verlet pequeno mas pode ser uranjo eu não vou usar uranjo aqui porque eu vou estar usando ele para colocar o recheio simplesmente isso tá gente o chantilly com o ovo maltine ele fica incrível aqui no canal já tem vídeo dois vídeos de ovo maltine e querendo ou não vocês vão ter o quarto vídeo esse aqui é o terceiro vão ter o quarto vídeo aí também tá bom é simples eu pego aqui pressiono e faço a camada bem fininha tá vendo portanto ó bem fininha demais bem fininha só para não ficar esse vãozinho aqui embaixo tá pão de ló em dois tamanhos de tamanho grande da boca meu porte pede isso e tamanho pequeno para o fundo os dois eu corto ao meio e vou usar aí não sei qual o pão de ló que vocês vão usar em casa a massa de pão de ló ou massa de bolo vocês vão balanceando sem um recheio com mousse enfim gente todos os vídeos que eu falo sobre isso mas no meu caso hoje eu cortei esse o tamanho menor em dois esses aqui até em três tá bom essa massa fica bem gordinha agora é simples eu vou colocar no fundo de todos os potes eu vou tomar um cuidado para que a tampa que eu cortei ou seja tem esse tamanho aqui cortei ao meio né vou tomar um cuidado de colocar tudo que é fundo para trás e tudo que é o tampa para trás tudo que é fundo para frente para na hora que eu for trocar e usar o tamanho da outra massa eu saber disso aí porque faz diferença querendo ou não faz diferença se você pegar e pesar você corta ao meio aqui ó mas se você pesar a parte do fundo está mais pesadinha tá bom? então eu gosto de fazer isso e vai dar tudo certo na melhor verdade já deu tudo certo faço isso e já volto bom a calda que a gente vai usar essa aqui que eu uso que é de leite condensado ela já tem no canal vou deixar o link na descrição e agora é só você molhar tá? massas que foram feitas tipo um dois dias um dia você molha um dia molha menos dois dias molha mais vai depender também do recheio que você quer usar tá bom? pronto agora é só colocar o nosso recheio a quantidade que você quiser tá bom? isso aqui você vai vendo gente vai colocando vai regulando coloca força e coloca uma vez só ou coloca mais fraquinho e repete tá bom? eu faço isso tanto tempo que eu já sei mais ou menos como fica como fica eu vou colocar a nossa camada de pão de ló né? no nosso bolo eu acabei trocando então aqui na frente eu já sei que foi o a parte grossinha do bolo então eu vou colocar a tampinha beleza? e lá atrás já vou colocar a parte mais grossinha porque eu sei que foi a tampinha só pra dar uma balanceada vou fazer isso aqui com todos gente tem segredo não porque isso aqui no final das contas eu ensino, ensino, mostro, mostro mas no final das contas vocês que vão decidir qual é o melhor pra vocês o jeito entendeu? vou molhar novamente depois que eu molhei eu simplesmente vou fazer uma decoração se eu quiser ou simplesmente colocar um pouco no centro e espalhar com a colher tipo assim ó depois vem com a colher e espalha enfim ou pega um bico mais fininho tipo um bico folha é um bico qual bico? é um bico cego já tem aqui no canal já mostrei vocês enfim e se é isso aí fique à vontade que vocês acharem melhor inclusive se vocês quiserem mora num lugar assim que dá pra cobrar um pouco mais caro vocês podem até colocar a cobertura sendo a mesma coisa do recheio tá? então meus amores aproveitei que eu já estava com a mão na massa e montei logo os outros tá bom? bom quando eu tiver ideia de gravar esse sabor eu comprei isso aqui uma barrinha comi passou outro tempo comprei outra barrinha olha só o que tem a ideia é decorar com ela né? mas não vai dar gente não rolou bom como eu vou decorar o meu o meu bolo no pote vou pegar o próprio ovo maltine com a colher e vou salpicar aqui em cima com a umidade ele vai derreter e aí ele mesmo vai criar a decoraçãozinha tá bom? e aí depois eu vou picar esse aqui e vamos colocar um pouquinho em cima só pra falar que a gente não falou da nossa barrinha de ovo maltine que é uma das que eu estou mais amando apaixonada nesse momento tá bom? então meus amores como vocês viram o rendimento de 18 unidades tá? eu vou tampar colocar a etiqueta e colocar pra gelar e já volto pra gente degustar Oi linda gente eu vou mostrar como é que a Alice tá linda hoje peraí o que que você quer Alice? eu vou lavar a mão você quer lavar a mão? tá ai gente deixa eu pegar o ângulo aqui calma aí olha isso olha esse olha o cabelo ela quer lavar o tiru olha isso gente coisa mais fofa olha aqui minha mamãe olha aqui olha aqui minha linda e sem fazer nada dedinho nada assim mesmo olha aqui olha aqui minha mamãe olha vamos colocar etiquetas nos bolos assim que eu faço pra facilitar já que a minha é de metro então eu coloco todinha aqui e depois vou retirando e colando agora se você gostou do vídeo gente e esqueceu de deixar aquele like que eu pedi lá no começo do vídeo é importante você deixar agora me seguir nas minhas redes sociais e lembrando gente eu vou deixar o link do diário da Cris aqui pra você ir lá e aprender a fazer sinhoque que ficou delicioso tá bom um beijo fique com Deus e tchau tchau